Talvez eu não seja tão esperto assim. Talvez o Bryant não apareça aqui. O Will não foi até ele. Eu estive pensando. Nós não somos do tipo que fica tão popular assim. Qualquer idiota pode ver que o xerife me enrolou e agora a cidade toda está impedindo que eu saia para avisar o Bryant. A qualquer momento ele vai aparecer por aí. Eles não têm casa para ir? Um mês atrás não haveria nenhum aqui. Você não chamou ninguém. Mas estão todos aqui esperando que talvez você queira reunir um grupo para ir atrás de Bryant. Se eles fossem até lá, a metade nunca mais voltaria. Eles sabem disso. Mas estão dispostos. Música